Força o seu bem Na versão morena, mas na original Essa aqui pra você recordar Carices e declarações de amor De testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa, o ponto sobre a mesa E eu não resisti, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno só de você Eu estou e sempre fui Apaixonada por você Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno só de você Girei em torno só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Eu fico perdida Perdida Baby A saudade Só me faz lembrar de você Essa é a minha realidade Como está, não dá pra viver Quando penso em você Eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre Me dizendo que pra sempre vai me amar Baby O meu desejo é viver É viver só pra te amar O que eu sinto O que eu penso Só me faz querer te encontrar Pra dizer que eu não quero mais viver de ilusão E você está guardado E você está guardado No meu coração Pra te esperar Pois te amo Pra dizer que eu não quero mais viver de ilusão Pra dizer que eu não quero mais viver de ilusão Quando penso em você Quando penso em você Essa é a minha realidade Essa é a minha realidade Põe esse amor Pra dizer que eu não quero mais viver de ilusão Eu te amo Tudo em mim Se te amo Vem logo me ver Logo me ver Se existisse algum lugar Onde eu não pensasse em você Vem que eu queria ir pra lá Só pra tentar te esquecer Não consigo mais viver Sem ter você pra mim Quem foi quem mandou você Me amar Depois me esquecer Sei que amo você Demais E não posso entender Como um grande amor Assim Não deu pra sobreviver Eu não vou compreender Porque Aquele amor Que eu te dei Não vale mais Agora eu sei que te perdi Pois vivo Pois vivo nessa solidão O amor que você me deu Eu guardo sempre Eu guardo sempre em meu coração Demais 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 E não posso entender Como um grande amor Como um grande amor Não deu pra sobreviver Eu não vou compreender Eu não vou compreender Porque Aquele amor Que eu te dei Não vale mais Não vale mais Aquele amor Que eu te dei Não vale mais 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 Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu corpo perdi, eu tive que obedecer Naquele instante eu não conseguia pensar Palavras se perderam, somente os olhos leram O que a gente desejava, era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos, nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua inspiração Eu vi o quanto você me queria e mais e mais eu me envolvia Demais poder sentir aquela sensação Só sei que meu corpo perdi, eu tive que obedecer Naquele instante eu não conseguia pensar Meu coração disparou, seu jeito me conquistou E não dá pra entender o gosto da pele De não conseguir te encontrar Palavras se perderam, somente os olhos leram O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos, nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua inspiração Eu vi o quanto você me queria e mais e mais eu me envolvia Mas poder sentir aquela sensação Nós dois nos entregando aos poucos, nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua inspiração Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Como o dia sem som Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor Amor eu não te esqueço em só segundo Em casa, no trabalho O meu mundo Girei em torno Só de você Eu estou e sempre fui Apaixonada por você Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Minha vida vazia Com o dia sem som Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como o dia sem som Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Eu vou voltar a viver Uhhhh Música Música Marcelo no piano Pra gente recordar esse sucesso da doce aventura Vem me ver Vem juntar seu calor ao meu Não te quero ter Só nos finais de semana Os meus dias de feira também São teus Vem me ver Corre pra nossa cabana Faço de conta que sou levada Pra ser levada em conta É pra janela do teu olhar Que o meu destino aponta E vem Põe o moletom Prova meu batom Minha companhia Dobre a calça diz Rega meu jardim Colore meu dia Põe o moletom Minha companhia Dobre a calça diz Colore meu dia Faço de conta que sou levada Pra ser levada em conta É pra janela do teu olhar Que o meu destino aponta Que o meu destino aponta Colore meu dia Colore meu dia Colorei meu dia Essa linda canção também bailou muitas histórias de amor, né Mirella? E os nossos fãs merecem, né? Porque eles adoram essa canção Vai no sentimento Quando te conheci eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir Em nada sinto prazer Pois tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece que vai me sufocar A vontade é tanta e louca pra te amar Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em teus braços Você tira essa magia Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você Sem você eu não consigo Mais viver Quando te conheci Eu senti Eu senti Eu senti a paixão tomando conta do meu corpo Eu senti a paixão tomando conta do meu corpo Que vai me sufocar Que vai me sufocar A vontade é tanta e louca pra te amar Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em teus braços sentir essa magia Meu amor eu te entrego Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você eu não consigo Mais viver Mais viver Mais viver Mais viver Mais viver Uma das mais lindas canções Que tivemos a honra de gravar e embalar Muitos corações apaixonados Pra você recordar E em forma de amor e de carinho Projeto Imaginar Nos convidou E a gente tá aqui pra fazer Pra vocês essa linda canção Mirella e Lendo Pra você Vem com a gente Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Amor Preciso ter você aqui Amor Comigo Diz que não vai mais Amor Amor Meu coração vai ser Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Não vai mais Diz que 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 não vai mais Por amor, eu faço minha loucura se você quiser Te sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrega minha vida toda em tuas mãos Abre todas as portas do meu coração Eu topo vendaval, topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo alto os olhos ao tocar o meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem carca branca nesse meu coração Eu amo você, estou de copia, me entrega em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É tanto amor que esquece até de mim Você tem carca branca nesse meu coração Eu amo você, estou de copia, me entrega em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É tanto amor que esquece até de mim É tanto amor que esquece até de mim Você tem carca branca, me entrega em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É tanto amor que esquece até de mim É tanto amor que esquece até de mim Acústico, imagina pra você Fica comigo, meu mel Tire adeus das mãos Não me entrega a solitão Meu, meu, porquê Eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer com tantas coisas Meu, meu, porquê Eu preciso de você Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço Que eu enlouqueço De vez Chega mais perto Pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, porquê Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Só fica comigo Meu, meu, meu É a rainha, viu, Eliane? Que honra cantar essa música Vai especialmente pra vocês, viu? Acústica e imaginar Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência Eu sinto saudade Na presença Não sinto a verdade Será amor Ou será paixão Na ausência Eu sinto saudade Na presença Não sinto verdade Será amor Ou será paixão Ou será paixão Morro de ciúme Eu ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro Essa situação Oração não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Ou será paixão Ou será paixão Morro de ciúme Morro de ciúme Eu ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro Reclamo, ignoro Reclamo, ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Ou será paixão Ou será paixão Será amor Ou será paixão Meu amor Eu não consigo Já tentei É impossível amar Outro alguém Diz agora O que é que eu faço Pra viver sem teu abraço Amor Não aguento mais a solidão Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos, onde anda você? Mudo de assunto, eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Quando a chuva e me caí lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Eu escrevo nosso amor Não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Não quero outra vez Em seu olhar Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos, onde anda você? Mudo de assunto, eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Quando a chuva e me caí lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Eu escrevo nosso amor Não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais me machucar Não quero outro alguém Em teu lugar Eu jamais pensei de deixar Eu queria nessa hora tanto te falar Tô fazendo o impossível pra não te perder Me desculpe amor Eu só sei amar você Eu admito que errei E vamos conversar Quem sabe existe uma chance Pra não me deixar Nessa solidão Se você pensar direito Vai me perdoar Ficar longe de você Não quero nem pensar É difícil aceitar que posso te perder Vê se entende amor Eu não vivo sem você Agora diz na minha cara Quem não quer me ver Que você não me ama Mas que eu posso te esquecer Vou pagar pra ver Se eu amo cara Vai te amar com meu nome e você Se você me mandou na polícia arrepender Cuidado pra não aguardar Se o próprio coração Não, 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 não Acredito que você não vai me perdoar Você tô me mandando embora E eu peço pra ficar Me dá uma chance Eu quero te dizer Que eu amo você Eu amo você Me dá uma chance Eu quero te dizer Eu amo você Eu amo você E não, 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 Me perdoar, ficar longe de você, não quero nem pensar É difícil aceitar que posso te perder Vê se entende amor, eu não vivo sem você Agora diz a minha cara que não quer me ver Que você não me ama, mas que eu posso te esquecer Vou pagar pra ver Se um outro bom vai te amar, como eu amei você E se você me abandonar, pode se arrefermer Cuidado pra não abroar seu próprio coração Não, 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 não Não acredito que você não vai me perdoar Você tá me mandando embora, eu peço pra ficar Me dá uma chance, eu quero te dizer Eu amo você Eu amo você Me dá uma chance, eu quero te dizer Que eu amo você Me dá uma chance, eu quero te dizer Sei tudo pro outro, é assim eu e você A gente combina, até no jeito de ser Eu fico nas nuvens, basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim, muito preso a você Você conseguiu fazer Você conseguiu fazer Eu também, muito preso a você Eu amo você Você conseguiu fazer Eu também, muito preso a você Eu também me sinto assim, muito preso a você Eu também me sinto assim, muito preso a você Porque eu te amo, muito preso a você Eu também, 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 muito preso a você Eu sonho, mas sem você é real Quando te conheci eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir E nada sinto prazer Mas tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece Que vai me sufocar A vontade é tanta, é louca pra te amar Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em teus braços sentir essa magia Meu amor eu te pego Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre viver essa alegria Ei, a paixão é você Doce prazer Sem você eu não consigo mais viver Oh, paixão Depois de dez anos, hein Vamos recordar, hein Não, adoro Galera de Petrolina, beijo, tamo junto Quando te conheci eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir E nada sinto prazer Mas tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece Que vai me sufocar A vontade é tanta, é louca pra te amar Comparei os minutos e as horas do dia Para sempre em teus braços sentir essa magia Meu amor eu te pego Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você eu não consigo mais viver Vai no sentimento Vai compartilhando pra todo mundo, viu? Porque acabou de começar, Brasil Ver a fila nos teclados Pra você curtir, meu amor, e se apaixonar, viu? Oh, paixão Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essa e outra razão Vou tentar esquecer de você Se um dia eu te amo Se um dia eu te descobri O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amada Homenageando Trinta anos Trinta anos Mastro e excelente E essas canções de composições Do Ferreira Filho Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Jamais Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essa e outra razão Vou tentar esquecer de você Se um dia eu te amo Se um dia eu te descobri O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amada Se um dia eu te amo E descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amada O melhor morro do Brasil